A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilha, maravilha, Sapa Campunha. Vamos lá, Caroline Net, vem pra cá. Pai, faz uma declaração leve. A Bárbara não apareceu pra mim, a hora que apareceram os dois, pega que bacana foi. É verifico. Boa ideia, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso então. Ô Bárbara, não maltrate meu amigo. Foi boa, foi boa. Oi, eu sei, não é boa. Era pra eu estar lá com a Bárbara, nada a ver. Nada a ver, né? O que que tá lá? Vamos ver quem é o loser que tá dançando com ela. Quem é o Astaire que tá lá, no seu lugar. Deve ser um gay. Só pode ser gay pra não ir com ela. Não é bom. A Bárbara, não é boa. O que é que ela tá? Eles não tão furando a barca, cara! Ela acha que ela vai juntar aí. Ela acha que ela não tá aí que coisa não, é mentira. Ela se arrependeu, hein? Se arrependeu, ela vai vir aqui chamar o Lep. Ela tá procurando o Lep aqui, ó. O Lep tá procurando ela e não se encontra. Tipo um filme romântico, uma comédia romântica. Ela tá lá, mentira. E aí, ela tá lá, mentira. Uau, vamos, não apareceu. Valeu a pena, eu, valeu a pena, eu, valeu a pena, eu. E aí, ela tá procurando a barca, eu, valeu a pena, eu, valeu a pena. E aí, depois, quando ele solar? E aí, deixa lá, filha aí. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Música Olha, eu vi, ó, que tá só rindo Eu vi, ó, que tá só rindo Música Vamos lá 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 O que é isso? A Jalante, Jalante, Jalante! A Jalante, Jalante!